Após uma intensa investigação, a polícia conseguiu colocar integrantes de uma quadrilha especializada em saídinhas de banco na cadeia. Nessas imagens feitas em Copacabana, na Zona Sul, mostram bandidos que faziam o conhecido crime da saídinha de banco. Repare que um homem armado aborda uma mulher e, em seguida, foge na moto. Para despistar, o criminoso que está na garupa desce da moto e entra neste carro preto. Em outro dia, já no bairro do Leblon, este homem é abordado pelos mesmos criminosos, que levam o Rolex da vítima, avaliado em 60 mil reais. Esses criminosos obedeciam às ordens de Bruna França Nunes, de 27 anos. Repare que a polícia identificou que, sempre antes dos roubos, Bruna está passando falando no celular. Ela estava dando as características das vítimas que saíam das agências bancárias. Nesta imagem, ela tira uma foto da vítima escolhida e, depois, mostra o dinheiro que conseguiu roubar. Agentes da delegacia de Copacabana conseguiram prender os quatro criminosos. Gustavo Barbosa Ferreira, que era quem dirigia o carro, Bruna, a chefe da quadrilha, Luiz Henrique da Silva, que era quem roubava as vítimas armado, e Fábio Aguiar Corrêa do Nascimento, que era quem pilotava a moto. De acordo com as investigações, essa quadrilha já fez dezenas de vítimas. Só nos últimos dois meses, eles conseguiram roubar mais de 100 mil reais e atuavam principalmente na Zona Sul e no centro da cidade. Todos os quatro criminosos já tinham passagens pela polícia. Bruna, por exemplo, já havia sido presa três vezes. Os presos foram levados para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito e vão seguir para o complexo prisional. Somada a pena de todos os crimes que eles cometeram aqui, eles podem pegar até a pena máxima de 30 anos de reclusão.